Bom gente, hoje eu vou mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz pra repor, isso daqui é reposição, tá? Porque eu já tenho algumas coisas, então eu fui no super atacado Tonin, é isso mesmo, é Tonin, tá? Deixa eu regular aqui pra vocês verem melhor, ó, é um atacadão, no Tonin! Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei lá. Ó, pra isso eu não lembro de cabeça, tá? Não lembro muito bem não, eu lembro assim mais ou menos dos ovos. Eu não vou aparecer porque eu tô com a cara de cansado, gente, saí cedo agora, cheguei, era duas e pouco da tarde. Almocei fora, então eu tô assim, bagaça. Então eu vou mostrar pra vocês algumas das comprinhas aqui, da reposição que eu comprei no atacadão. Ó, ovos, comprei esses ovos aqui, paguei R$7,50, pão integral. Vou mostrar por cima, viu gente? Eu sei que vocês gostam de ver comprinhas, né? Então eu vou marcar, é, mostrar por cima. Tô tão cansada, gente, que vocês não têm noção. Aí eu peguei esse vinho aqui, ó, Dom Bosco. É um vinho baratinho, gente, baratinho mesmo. Mas é só pra tomar assim um pouquinho de vinho, ele é bem fraquinho, viu? Bem fraquinho. Aí eu comprei esse óleo aqui que tá na oferta. O óleo eu lembro, R$2,69. Aí eu comprei cinco, cinco óleos aqui. Aí detergente, eu comprei esse daqui, ó, Limpol de tangerina. Tem até aqui no meio, ó. Três, comprei três. Bombril, comprei bombril. Comprei esse homo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Lavagem perfeita. Comprei também. Aí eu comprei esse daqui, Glade, é, elimina o dois. Se você passar na casa, em qualquer lugar, sofá, tudo, onde você quiser. Pra eliminar o dois. Aí eu comprei esse sabão líquido aqui, ó, da Tixan IP. E comprei esse daqui que é brilhante. Eu só sei que esse daqui tava R$26,00 e esse daqui R$22,00. É três litros cada um. Aí eu comprei, gente, como eu peguei dengue, mas ainda tô assim, não tô 100%. Então eu tô tomando muito líquido. Puro coco, água de coco. Comprei quatro. Isso daqui acho que foi R$5,50 cada um. Exatamente, comprei quatro. O que mais que eu comprei aqui? Eu comprei também, pra repor, é, leite condensado. Eu comprei três caixinhas de leite condensado. Da Noninho, que o Léo adora. Bisnaguinha. Comprei bisnaguinha. Açúcar, aqui, ó, eu compro pra fazer, é, como é que eu falo, receita, tudo. Mas isso daqui dá pra mais de um mês, viu? Isso daqui. Aí eu comprei também leite, é, semi-desnatado, da Pirancanjuba. Olha aqui, ó, semi, semi-desnatado. Aí eu comprei também queijo rolado. R$2,70. Cada um, ó. Aí eu comprei um, dois, três, quatro, cinco. Cinco queijo rolado. Aí eu comprei, gente, essas bolachas Nesfit. Laranja e cenoura integral. E, deixa eu ver essa daqui, morango e cereais. Deixa eu ver essa daqui. Essa é de limão. Limão e cereais. Olha só. Então, essas bolachas, tava R$2,32. Agora, gente, eu comprei essa água aqui com gás. Que eu amo água com gás. É da Bona Fonte. Gente, ela tem umas borbulhas. Eu adoro. Agora, apesar que eu tenho meu filtro ali, ó, de água gelada aqui, que é maravilhoso. Olha só. Gente, esse filtro aqui eu já mostrei pra vocês. Da Europa. Água normal e água gelada. Mas eu, vou falar pra vocês. Eu amo água com gás. Eu adoro água com gás. E essa daqui tem umas borbulhas, assim, eu ponho na geladeira. Gente, é uma coisa, né? Ó, leveza e bolha. Só por causa das bolhas que forma, né? Vai entender, né? Mas, enfim. Tava R$0,99 cada garrafinha. Aí, eu comprei. Deixa eu mudar aqui. Gente, limpó o desengordurante de cozinha que não pode faltar. Isso daqui. Sabonete Lux. Aqui vem, acho que, quatro. A Giovana que gosta desse sabonete. Isso daqui, gente, é pedra sanitária pra colocar no vaso, ó. Isso daqui tava R$2,30 e pouco cada três, ó. Isso daqui é pedra sanitária, tá? Isso daqui, gente, é bolacha. Mas, essas bolachas aqui, sabe quem come? Os meus dogs. Eles gostam do café de manhã, da manhã e antes de dormir. Eles adoram. Nossa, quando a gente coloca na boquinha deles, eles amam. Aí, gente, eu comprei aqui, ó. Ah, tem mais leite aqui, ó. Condensado. Mais três leite condensado, pira, canjuba. Propaganda, hein? E comprei, deixa eu ver. Aqui tem seis caixinhas de creme de leite. Aqui, ó. Salgadinho. Que o Léo gosta, né? Bacon. Comprei bacon. Comeu, já tava... Acho que já até acabou, lá. Eu tinha no friso, mas comprei esse daqui. Seis e quarenta e três, esse bacon aqui. Aí, eu comprei... Ah, esqueci de mostrar o sabonete. Eu adoro esse sabonete biocrema. Com erva doce, de erva doce. Hidratante. Aí, eu comprei pro Leonardo, que ele gosta. Essa batata aqui, ó. Que vem nessa latinha aqui, ó. Paguei nove reais. Aí, a Giovana pegou lá pipoca pra fazer a noite, quando tá vendo o filme e tal. Suquinhos creite, né? Mais salgadinho aqui pro Leonardo. Mais pipoca aqui. E suquinhos. Olha só. Manteiga, que é mais saudável você comer manteiga, né? Da Matilat. Tava lá em oferta, catorze e pouco. Então, eu comprei manteiga com sal. Esse daqui é pingo mágico. Pra desengordurar, piso de cozinha. Você joga um pouquinho e passa o pano. Ó, fica maravilhoso. Então, eu encontrei lá no Toninho. Um litro. Paguei doze reais. Aí, gente. Eu peguei esse chá aqui, ó. Fuse morango. É... Chá mate, né? Mais com aroma de morango. Cebola. Peguei cebola. Tava precisando. Essa goiabada aqui é uma goiabada mole. Que eu vou fazer uma receita com... Com fubá. Com bolo de fubá com goiabada. Farinha de trigo. Comprei pra repor. Comprei essa daqui. Que ela é vinha essa farinha. Então, comprei... Ai, gente. Tá reformando o meu banheiro aqui social. Então, tá um barulho, tá? Não liga, não. Então, farinha, a gente comprei pra repor. Comprei um ketchup da Helmas. Tava cinco e pouco, né? É gostoso esse ketchup. Aí, eu comprei essa margarina Bessel. Sabor manteiga. Bessel. E eu comprei a Doriana de um litro. De um quilo. Pra fazer receita. Bolo, né? Só que tem um quilo. Tava cinco e pouco. Aí, eu comprei, gente. Água sanitária. Paguei nove reais. Cinco litros. Água sanitária. Comprei essa daqui, ó. Usa bastante. Aí, eu comprei esse pinho aqui brilhante. Né? Tava cinco e pouco também. Aí, eu comprei também. Esse... Como é que fala? Amaciante. É cheiroso, viu, gente? Tava três e pouco. Floral. Aí, eu comprei também. Gente do céu. Esse café aqui, ó. Paguei quinze reais. Prima qualità. Café superior. É... Café... Grama... É... Café arábica. Cem por cento arábica. Filtro e expresso. Pra máquina de café expresso. Pra quem não viu, ó. Tem uma maquininha de café expresso aqui, ó. Então, eu vou usando o café expresso. Na máquina. Esse daqui. Que é um café mais encorpado. É... Custou quinze... Quinze... Quinze e noventa e nove. Esse café aqui, ó. Mister. Hum... Daqui a pouco eu vou fazer. Olha só. Gente, muito gostoso, viu? Aí, eu comprei também, para o mês, tá? Eu comprei o café Melita. Que é um dos cafés que eu gosto, né? Melita tradicional. Comprei o Melita extra forte. E comprei o café pilão. Café pilão. Esse daqui é uma delícia, gente. Esses cafés. Então, eu comprei isso daqui para repor, né? Para passar o mês. E comprei a ração dos meus dog. Quinze quilos. Esse saco aqui é de quinze quilos. Dava oitenta e um reais. Da Broadway. Premium. Às vezes eu compro da Purina. E hoje eu comprei dessa daqui. Que eles gostam também. Muito mais saboroso. Gente, a Dolorosa deu quinhentos e trinta e sete reais. Quinhentos e trinta e sete. Olha o trem. Olha o tamanho do trem. Olha o trem. Olha. Tá vendo? Então, gente. Foi isso daqui, ó. Isso aí da reposição, hein? Ainda não comprei arroz. Não comprei feijão. Muita coisa, hein? Só essas coisas aqui para repor. Deu isso daqui, ó. Quinhentos e trinta e sete. Bom, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Né? Vocês gostam de ver as comprinhas. Deixa eu ajeitar aqui. Bom, meus amores. Espero que vocês tenham gostado dessa comprinha. Eu fiz isso que eu não vou aparecer. Eu estou muito cansada. Eu, sinceramente, estou esgotada. Fazer compra cansa. Então, gente. Aguardem. Até a próxima, se Deus quiser, né? Então, fiquem com Deus. Que o bom Deus abençoe a todos.